Oi, amores! Começando este vlog aqui no canal. E tá sendo assim, minha gente, eu me arrumando porque eu vou fazer um trabalho em outra cidade aqui. Pra quem tá me acompanhando agora e que não sabe muito bem essa questão do meu trabalho, eu trabalho também lá com o Instagram, tá bom? Com divulgações. E aí eu tenho que, às vezes, fazer visitas a lojas, ir pra eventos. Antes de eu ter a Maria Luísa, eu trabalhava também como modelo de lojas, ia tirar fotos nas lojas, vestindo as roupas dos looks e tudo mais. Só que aí depois eu mudei o meu segmento, né? Meu segmento agora tá bem maternidade, bem mamãe, tanto lá no Instagram como aqui também no canal. Antes aqui o canal era mais coisas de casa, de decoração e eu amo ainda tudo isso, certo, gente? Mas aí eu precisei me adaptar a essa minha nova fase, essa minha nova rotina. E estamos aqui, mas eu tô até conseguindo fazer alguns trabalhos fora, só que não é nada, tipo, muito frequente, entendeu? Tipo, todos os dias, como antes. Antes era todos os dias. Inclusive, eu não conseguia nem manter uma frequência de vídeo aqui no canal, porque eu não conseguia gravar, ter esse tempo de tá gravando pra cá. E agora, como eu fico mais com minha bebê, não saio, não viajo tanto, dá pra mim manter essa frequência de vídeo por aqui. Então vocês acham isso maravilhoso. Aí, eu tô gostando, gente. O canal, ele já tá me dando um retorno, entendeu? Então, assim, era realmente o que era o meu sonho, né? Era poder trabalhar com o YouTube. Trabalhar com as redes sociais, com as minhas dicas, os conteúdos que eu passo. Então, isso tá sendo maravilhoso pra mim. Mas aí, sempre quando eu tenho um evento assim, esse, por exemplo, eu vou lá pra uma cidade aqui perto da minha, que é São José da Tapera. E aí, eu vou lá mostrar a marca que tá na loja, porque eu vou através de uma marca, que é a Multitrata. Eu vou deixar até aí pra vocês verem. Vou mostrar até os produtos que eles enviaram aqui pra mim. Eu mostro lá, vou tentar mostrar lá também. Aí, eu tô aqui me ajeitando pra ir, né? Eu vou fazer uma make básica. Eu não tô muito na vibes make, muito elaborada. Então, eu passei só uma basezinha aqui e tudo certo. Muitas vezes, as pessoas pensam, nossa, você deixou tanta coisa pra trás, você renunciou tanta coisa. E foi também uma opção minha, né? Se eu quisesse continuar com meus trabalhos e tal, eu ia continuar. E aí, eu optei também pra acompanhar o crescimento da Maria Luísa. Eu queria muito poder estar presente em todas as fases do crescimento dela. E aí, eu disse, não. O Djalma também tinha esse pensamento, né? Da gente, de eu ficar com a Luísa mais tempo. De eu não deixar ela com alguém assim, tipo, a maior parte do tempo. Não tem nada contra, porque eu sei que muita gente realmente necessita, precisa disso. Mas aí, a gente conseguiu se organizar dessa maneira, né? Que eu ficasse em casa, que eu ficasse mais cuidando da Luísa. E também com meus vídeos aqui do canal. Porque assim, graças a Deus, dá um retorno também pra gente. E é uma coisa que eu amo, né? É o meu sonho estar aqui com vocês. Então, eu não podia desistir disso. Era o meu maior medo. Quando eu tava no final da gestação, era o que eu mais conversava com o Djalma. Eu dizia, amor, será que eu vou conseguir continuar com o meu canal? Será que eu vou conseguir continuar gravando os vídeos, os vlogs? E ele disse, vai, vai sim. Eu morria de medo de não conseguir mais, entendeu? Inclusive, quando eu não consigo gravar vídeo, eu fico muito triste. Eu fico muito frustrada. Eu fico muito tipo, meu Deus, por quê, né? Por quê eu não consigo? Gente, eu tô muito feliz que, graças a Deus, a gente tá se organizando. Tá conseguindo, né, manter essa frequência aqui. Mesmo que eu não consiga, tipo, ah, todos os dias ou então dias específicos. Por isso que eu nunca marquei dias específicos aqui no canal. Tipo, vai ter vídeo tal dia, tal dia. Porque acontecem muitos imprevistos. Vocês não estão entendendo. Todos os dias eu marco vídeo. Todos os dias eu marco gravação de vídeos e edição de vídeos. Mas sempre acontece um imprevisto ou outro. Claro, é porque você não deixa vídeo no gatilho, né? Você deixa vídeo pronto e é só ir liberando vários vídeos prontos. Eu já tentei fazer isso. E também eu sou muito do momento, assim. Tipo, eu gosto de postar aquele momento. Aquele dia, aquele final de semana. Então, quando... Se eu deixar vários vídeos no gatilho, vamos supor assim. Eu não vou postar em tempo real. Quase em tempo real, na verdade, né? Tipo, gravei hoje e postei amanhã. Então, eu acabo, tipo, ficando meio... Não, eu não quero assim. Eu gosto de tempo real. Eu gosto de vida real. Que nem os outros, né? Então, eu não sei o que vocês acham. Eu já pensei... Eu tô fazendo um teste de dias. Eu já pensei nas segundas, quartas e sextas. Quem tem canal vai entender o que eu tô falando. Mas a gente tem que tentar, né? A gente também não pode ficar, tipo, só... Ah, eu acho que não deu certo. E eu tô terminando aqui. Essa make bem rápida. O cara veio me buscar aqui. É às nove e meia. E já é nove e vinte, eu acho. Eita, eu não quero fazer gatinho, não. E não é fácil com o bebê. Acontecem muitos imprevistos mesmo. Até questão do meu trabalho. Tipo, agora, antes de eu sair... Luísa ficou chorando. Antes de eu começar a me arrumar, que Luísa tava chorando. Eu tive que acalmar ela. Ajeitar ela. Provavelmente, daqui a pouco, ela vai querer o peito. E é assim. Tipo, a rotina, sabe, gente? É uma correria, uma correria. Mas a gente tem que tentar. E eu não tô mostrando os produtos, porque senão vai demorar mais ainda. Já era pra não estar pronta, na verdade, né? Mas não é o caso de hoje. E é isso. Bora colar aqui. Essa é a parte mais chata. É os cílios. Porque às vezes cola, às vezes não cola. E é muito chato. Living in a sequence, trying not to see it. Need some bliss in the turbulence. I'm praying on the weekdays, drowning in the weekends. All the shallow, shallow friends are mine. I got the champagne dripping from inside my spine. No credit cards, it by my time. You know I never listen. It's no delay. Vou... Não acredito que isso aconteceu. Vocês já não estão entendendo. Minha calça caiu cola de cílios. Meu Deus, eu vou ter que secar com secador. Não, eu vou com essa roupa. Quando parece que tá dando tudo certo, cai cola de cílios na sua roupa, cai cola de cílios no seu cabelo. Minha gente, o que é isso, hein? Isso aqui tá mais lá de cola de cílios, é? Parece que é, viu? Mas, enfim, fiquei pronta. Olha só aqui o meu look. Que eu estou... Ó. E é isso, minha gente. Fiz um make, só coloquei mais uns cílios e o batom. Tá vendo como já fica arrumado? E eu vou assim, bem chique mesmo, pra tirar bem muita foto linda. Já estou aqui, amores, na loja social. E já tô recebendo um carinho tão lindo. Já veio várias seguidoras aqui gravar. Um pouquinho da Essencial Cosméticos em São José da Tapera. Tem muitas, muitas novidades aqui pra vocês. Oi, todo mundo só quer saber de Maria Luísa agora. Não é? Já chega só. Vamos tirar foto com Maria Luísa. Por favor. Pronto, eu vou pegar ela que vem. Viu? Justi. Ela tá lá. Que coisa linda, gente. Olha. Tem quantos anos, hein? Quintos. Olha, Luísa. Tá vendo? Que coisa linda. Gente, já peguei no flaga. Já ia correndo de mim. Venha, venha me dar um abraço. Tu mora aqui, é? Meu Deus do céu. Tá ouvindo, Luísa? Que coisa linda, Luísa? Que coisa linda. Esse completo é o seu primeiro. E esse aqui, Luísa, tem um varizinho desse, né? Vem, tu tá gravando. A gente chegou lá da loja e aí eu dei banho em Luísa. Coloquei ela pra dormir, fui ajeitar algumas coisas, fazer o café. Até um bolinho que tem até receita aqui no canal. Então qualquer coisa eu dei uma olhadinha aí. E é isso, meus amores. Um pouquinho aqui de hoje, do dia, do trabalho. Eu deixei aí imagens do Stories porque eu não consegui gravar lá, assim, lembrar de gravar. Por conta da correria, né? O pessoal chegando, tendo que tá gravando pro Instagram também, pra marcar a loja. Então não deu certo gravar por aqui. É isso, um beijão. Até o próximo vídeo e tchau.